Item 13, processos 48.521.34.2012.1 e 25.49.2012.76. Recurso administrativo interposto pelas empresas de interligação elétrica SU-SA, em face do auto de infração 78.2012.SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de cláusula de contrato de concessão nº 16 de 2008. Diretor relator, Dr. André Piptoni. Senhoras e diretores, mediante o auto de infração nº 78, que foi lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade em 1º de março de 2012, foi aplicado à IESU, a transmissora, multa no valor de R$ 27.472. E essa multa foi aplicada pelo fato da empresa não atender o prazo de 16 de abril de 2010, que foi fixada na 5ª subcláusula da cláusula 2ª do contrato de concessão nº 16, para entrada em operação comercial das instalações de transmissão. E também teve a não conformidade, outra não conformidade, pelo fato de ter descumprido, a empresa ter descumprido obrigações de procedimento de rede. A tabela 1 apresenta o resumo das penalidades. Então, pela penalidade N1, tem entrada em operação em data atrasada, uma penalidade de R$ 14.735, e a N3, pelo fato de não observar os procedimentos de rede, R$ 12.737, o que totaliza uma multa de R$ 27.472. Inconformada, a IESU protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração, o qual foi mantido pela SFE em sede de juízo de reconsideração. Em 24 de setembro de 2012, foi sorteado como relator do processo. A Procuradoria Geraldo Anel, por meio do parecer nº 551, de 25 de outubro de 2012, realizou a análise jurídica do processo ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifestou nos autos, por meio do parecer nº 551, de 2012, no sentido da intempestividade do recurso, visto que o mesmo foi interposto no último dia do prazo, porém após o término do expediente, ou seja, após as 18 horas, apenas alguns minutos, mas, segundo a jurisprudência consolidada, configura a intempestividade. Senhores diretores, conforme já se manifestou o Procurador, o recurso é intempestivo, porque foi interposto fora do prazo, foi encaminhado um fax fora do horário comercial, os documentos originais no dia seguinte, logo o recurso não pode ser recepcionado. Entretanto, é necessário fazer uma análise de legalidade na condução dos autos. E aí eu passo para o parágrafo 16 do voto, que, no caso, com quanto a Procuradoria tem consignado, em seu parecer, que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser de ofício corrigida pela ANEL, verifica-se que a base de cálculo utilizada pela área técnica para aplicação da penalidade merece, sim, correção ex-ofício. A gente identificou que a base de cálculo empregada não foi precisa. Nos termos do artigo 14 da Resolução Normativa 63, que aprova procedimentos para regulamentar a imposição de penalidades aos agentes setoriais, a base de cálculo para a aplicação de multas é o valor do faturamento, sendo que, nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo, o valor do faturamento deve ser entendido como as receitas oriundas na venda de energia elétrica, não é o caso, e na prestação de serviço deduzido o ICMS e o ISS, o que se aplica ao caso em apreço. Dessa forma, a propiciar as áreas de fiscalização adequado conhecimento do valor do faturamento, já deduzidos o ICMS e o ISS, a ANEL dispõe do sistema balancete mensal padronizado, o BMP, no qual há módulo específico para a consulta da base de cálculo para a fixação das multas. Desse modo, verifica-se que o valor do faturamento correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração 78, de 2012, conforme o sistema BMP, é de R$ 6.461.000,00, e não de R$ 20.379.000,00, conforme o consultor do alto de infração. Dessa maneira, aplicando-se os percentuais de dosimetria estabelecidos pela fiscalização, a base correta chega-se a um valor de R$ 8.710,00. O que fiz tão somente foi ajustar o valor da base, mantendo a dosimetria que foi encaminhada pela área técnica. Por fim, necessário registrar que o não conhecimento do recurso implica o não conhecimento do pedido de formalização do termo de compromisso de ajuste de conduta, haja vista que é igualmente intempestivo. Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.00.21.34.2012.01 e 48.500.00.25.49.2012.76, voto por não conhecer, haja vista, sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Sul, a IESUL, e voto ainda por, de ofício, reduzir as multas impostas pelo alto de infração 78, que converge a um total de R$ 8.710,41 a serem recolhidas conforme a legislação vigente. É o voto. Ok, em discussão? Quer dizer, esse erro aqui da base foi simplesmente que pegou-se um número errado, porque exatamente não tem nenhum número próximo, porque a diferença é muito grande. Exato, pegou-se um número estimado. Não é um mês errado, não é nada, certamente pegou um número que, aliás, está um número muito preciso, com 73 centavos, eu não sei como que conseguiram pegar, porque o BMP é muito objetivo nesse cálculo, mas foi um erro material mesmo, de pegar o número errado. Exato, então não há dúvida quanto ao período a ser considerado apenas o número, que houve uma precisão nesse número. Ou seja, um erro material, né? Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu por não conhecer a já vista intempestividade do ECO administrativo e ter posto para a delegação elétrica SUA e IASUL, e ainda por, de ofício, reduzir as multas impostas no auto-difração de 78 de 2012, lavrado pela SFE, para R$ 8.710,41. com os centavos. Obrigado.